Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite, o canal 14 da NET. Cida Murad, por Gente Carioca, levando até você o melhor do Rio. Esse é meu vinho. Estamos conversando com a gente, pedindo tanta coisa. Todos os empresários, liguem para a gente mesmo. Nós estamos abertos aos cantores, aos atores, a todos os artistas, a médicos, a qualquer profissão. Políticos, pessoas que queiram falar alguma coisa para a gente, estamos abertos. Estamos sempre na nossa democracia aqui, no nosso Gente Carioca. Pois é, gente, nosso primeiro quadro hoje, ela foi lá no Leblon, lá na Gávea. Nossa querida amiga, nossa querida incansável repórter Cida Moraes, que vê sempre as boas estreias. Batalha de arroz para um ringue para dois. Eu acho que é isso. Batalha, vou falar de novo. Batalha de dois no ringue, não. Batalha de arroz no ringue para dois. É quase isso. Pois é, de Mauro Raza, meu grande amigo, e a nossa querida Anívia Stelman, Maurício Machado. Cida Moraes esteve lá, foi assistir essa comédia que era no início do Besterol. Quando começou, Marco Nanini e Bia Nunes fizeram de uma maneira inusitada. Mas Cida Moraes estava lá conversando com os famosos e com o elenco também. Cida, com você, mais dia. Gente, hoje vai ter aqui uma batalha de arroz no ringue para dois. E fala um pouquinho, batalha de arroz, né? Ai meu Deus, um ringue para dois. Vamos falar sobre isso, vamos? Pode ser uma armadilha, eu acho que ninguém passa na vida sem conhecer uma armadilha nesse setor, né? Mas eu acho que na maior parte das vezes a gente conhece amores e histórias boas para contar, para passar adiante, incentivar as pessoas a procurarem esse amor e tal. Às vezes é difícil, às vezes é difícil, às vezes a gente desmotiva e tal, perde a esperança. Mas de repente uma porta se abre nova e é um amor para curtir. Eu vou com você. Nélia, pelo amor de Deus, não venha atrás de mim, não. Eu estou indo lá em seropédica. Você fez estampos em todos os supermercados da Gáfrica. É, vem mais. Fica ligando, dona. Você pode ser o Gila. Meu nome será anunciado pelo alto-falante. Mudando de assunto, me conta um pouquinho, e você? Como é que vai a carreira? Como é que vai lá os amores também? Olha, agora a carreira está em primeiro plano, porque quando a gente está gravando uma novela, sempre o profissional está em primeiro plano, porque é um pouco incompatível com as demandas dos amores e tal. E eu estou gravando Dona Xepa, que estreia agora em maio na Record. Muito animado, muito animado, porque eu tenho dito isso aos quatro ventos na Record, para os meus colegas, para o meu diretor, que eu estou voltando a acreditar na ideia de que eu posso brincar no trabalho, e não com o trabalho, de tão divertido que tem sido todo esse processo, que é desgastante, porque é cansativo, a gente repete e tal, mas quando o clima nos bastidores, no backstage e tal, ou a relação de trabalho com os colegas é maravilhosa, como tem sido, é sempre muito bom. E tem sido assim. Nossa, sucesso! Estou louca para assistir. Obrigada, um beijo. Valeu, um beijo. Um beijo para vocês. Vamos que vamos. Gente carioca chegando até você. Flor do Caribe Marisa Marquette Hoje foi a sua primeira apareceu como atriz. Aliás, como atriz na Globo, né? Fala um pouquinho desse seu personagem. Olha, está sendo maravilhoso. Eu faço a doutora Márcia, na Flor do Caribe, que é uma médica da ONG, que é a Grazi Massafera, que faz o personagem da Esther. Ela abriu. E essa ONG é de meninas abusadas, humilhadas pelos turistas que vão para a cidade. Aí eu sou a médica dessa ONG e do posto, ou seja, da novela toda. A gente nunca torce para as pessoas ficarem doentes, né? Mas na novela, eu juro que eu torço. Para eu sempre estar lá. Aí eu fazia antes, na Record, uma ginecologista, a doutora Paula. Acho que eu devo ter cara de médica, porque a Globo me viu fazendo esse personagem e me chamou para o teste para fazer a doutora Márcia. Eu estou amando. Sucesso para você aí. Obrigada. Vamos continuar assistindo, né? Ai, a novela está maravilhosa. Vocês não podem perder mesmo. Tem que assistir. SBT, vendo aqui prestejar, né? Nesse espetáculo, uma batalha de arroz, né? No ringue para dois. É isso aí, né? O Chado e a Nívia Estelma. Menina, a gente está bom em decorar texto, né? É? Podemos trabalhar na televisão. Menino, não é? Não é isso? Ou no teatro, né? Ou no teatro, quem sabe? Vamos lá, menina. Esse negócio de relacionamento é uma coisa que dá o que falar, né? É, dá o que falar. E é um prato cheio a peça, né? É muito divertido. Trata desses conflitos amorosos, né? De casamento. De uma forma bem humorada. Eu recomendo, viu? A peça é muito legal. E anteriormente tinha sido estreada pelo Falabella e a Cláudia Gimenez. Bem interessante, né? Também. Você vê se... E é bem atual, né? Um texto que há dez anos atrás, né? Exatamente. Já foi montado até mais que isso, né? Do Mauro Raza. Esse texto super interessante, super atual. E são sentimentos que sempre serão eternos, né? Nesses conflitos amorosos, né? E atualmente, o que você está fazendo de bom? Conta pra gente. Então, eu estou ainda em carrocê. Quer dizer, gravamos, acabamos de gravar carrocê. Eu fico no ar até junho deste ano, né? E fazendo leituras amatizadas ainda de Relia. A próxima também já estamos programando. Acabei de fazer um curta-metragem chamado Fora de Série, com a Teresa Sabes. Direção e roteiro do Ed Lopes, que vai entrar aí nos festivais, festivais de gramado, enfim. Que tal Batalha de Arroz? Um ringue para dois. Que tal o espetáculo? Ótimo. Nívia, muito bem. Maurício, também excelente. Vindo de São Paulo com sucesso. E com certeza, três ou quatro meses de sucesso aqui no Shopping da Gávea, né, Cida? Com certeza. Agora, o passarinho me contou que você também tem um jornal, isso. Você tem um jornal, trabalha com entretenimento, informa para as pessoas o que acontece no Rio de Janeiro. Isso é a Folha Zona Sul, que completa cinco anos agora em maio, focado justamente em entretenimento, principalmente o teatro. Inclusive, está aqui a edição que vocês vão ver em primeira mão. Está aqui a Batalha de Arroz no Ringue para dois. E uma entrevista exclusivíssima de Eduardo Votizic entrevistando o Leonel Fischer, quer dizer, um diretor entrevistando um crítico. A fera é a fera. E onde é que a gente pode adquirir esses jornais? O jornal tem em vários lugares aqui no Rio, aqui mesmo no Shopping da Gávea, tem nas bancas, nos teatros, no Shopping Leblon, Casa de Cultura Laura Alvim, Casa da Gávea. Nesses pontos mesmo, onde a cultura ferve na cidade. Obrigada. Obrigada. E Cida já foi pauta de uma reportagem maravilhosa, produzida pelo João Luiz Azevedo do Oi Casa Grande. Só buscar no site que vocês conseguem acompanhar a matéria. Sandra Barsotti esteve aqui prestigiando a amiga dela, queridíssima Nivis Selman, que eu já soube que são parceirinhas, né? É, nós somos ares, nós duas somos carneirinhas. Aí eu nunca guardo o dia, eu guardo os signos. Pode ser besteira pra muita gente, mas enfim. E eu ganhei um carneirinho lindo dela na novela que fizemos juntas. E hoje eu catei uma coisinha, achei aqui no Shopping, e sem querer, era uma japonesinha que ela vive na peça. É uma japonesinha máximo, né? E vermelha a roupa da japonesinha. Amei! Aí estão os seus pauzinhos. Não, se você não se incomodar, eu prefiro o garfo mesmo. Só tem pauzinho agora. Ah, é? Foi uma bela surpresa, eu nunca tinha visto Nivis no palco. Fiquei muito, muito contente de vê-la. É uma atriz, e teve uma coisa que me impressionou, não fisicamente, mas tem algo, um relance, uma coisa de Sandra Breia nela. Aí me mexeu, sabe? Me mexeu, eu comentei com ela agora. Serginho Fonte também achou. Só que ela extrapolou, ele já achou que ela parecia de roxo. Falei, não, não, não. E, gente, ela tá uma gata. Isso eu não falei pra ela, mas eu deixo o recado aqui, publicamente. Tá incrível, magrinha, sequinha, então bonita, gostosa e boa atriz. Fiquei muito feliz. E, por outro lado, Maurício Machado. É um, agora um homem, mas eu fui um moleque, eu conheci moleque. Aqui no Rio, ali, nos bastidores, fazendo uma coisinha assim. E, de repente, sumiu da minha vida. Passaram anos, eu comecei a ouvir falar de Maurício Machado pra cá, pra cá. Um cara de São Paulo, tá fazendo teatro. Mas, será que é o mesmo? O nome é o mesmo? E foi, demorou, demorei a ir vê-lo. Até que eu vou assistir uma peça e era ele mesmo. Eu fico muito feliz pela carreira que esse menino, pra mim, construiu. Que, como ator e como produtor, ele tá com três peças, né? E eu acho o máximo, hoje em dia, o cara produzir não só quando ele atua, mas pro outro, terceiro. E ele deve ser um excelente produtor e administrador, porque não é mole. conseguir pagar as contas de um espetáculo, muito menos ganhar dinheiro com isso, que eu espero que ele ganhe, que eu vou começar a pedir mesada pra ele. Quem souber de alguma coisa que possa impedir esse casamento, que fale agora, ou se cale para sempre. Eu sei! Vocês! Eu não tô preparada pro casamento, padre, eu não sei nem se dá amor. Linda, maravilhosa. Nívia e Stelma. Menina, já arranjou esse noivo? Vamos começar do final? Já arranjou esse noivo nessa estreia maravilhosa? Viu? Você gostou? Lindo disso. Batalha de arroz no Ring pra Dois, galera, aqui no Teatro Vanuti, no Shopping da Gávea. Mas que gueixa, como é que foi essa preparação dessa gueixa? Foi divertido, né? Ah, fazer gueixa é uma fantasia, né? Que as mulheres têm, assim, às vezes, de querer agradar os maridos e tal. Então a gente brincou muito com essa coisa. Eu vi a primeira versão com o Falabella e com a Cláudia, eu vi. Ah, você viu? Que bom! Adorei! Agora pude ter a oportunidade de ver de novo. É, sim, a gente deu uma repaginada, né? Porque teve que dar uma atualizada, mas tá basicamente a mesma coisa. Ah, exatamente. Com dois atores maravilhosos também agora. Você tá ótima, maravilhosa. Qual foi o momento que você se identificou mais na peça? Olha, a minha personagem é bem louca, assim, eu não posso dizer que eu me identifico com ela, porque senão tô lascada, porque ela é muito doidinha mesmo, muito. Tem nada a ver comigo. Eu sonhava tanto com ela. Eu tinha tantos planos. E agora pode. Dando a Deus a minha liberdade. Não, eu tive que interromper os estudos. Virei um unicórnio, casar, ter vírus, cair na medinha. E eu que me achava um gênio. O que será de ser do meu lado dessa mulher? Você já casou alguma vez? Não, ainda não casei, tô na pista. Aliás, eu tô fazendo esse espetáculo pra ver se eu caso. Pedi a Anívia em casamento, mas não deu tempo. Marquinho chegou antes. Fala um pouquinho do espetáculo que tá estreando hoje. Então, a gente tá vindo de uma temporada de São Paulo, de três meses. O espetáculo foi todo ensaiado aqui no Rio. A equipe inteira do espetáculo é carioca. Aí a gente não tinha conseguido ainda um espaço pra estrear aqui. A gente estreou em São Paulo. Foi um super sucesso lá. E é um texto dos mais importantes do Mauro Razi, que foi um grande comediante, um grande dramaturgo contemporâneo. E, enfim, texto incrível, divertido, leve. Entretenimento pras pessoas. E a gente tá se divertindo muito fazendo aqui. É, vocês passam isso. Eu já tive a oportunidade de ver com o Falabella e com a Cláudia. E vocês passam isso durante o espetáculo. É, que legal. Não dá pra querer comparar, né, com o Miguel e com a Cláudia, porque são coisas completamente diferentes. Os dois são dois grandes monstros, né? Dois grandes atores, dois grandes comediantes. Mas a gente tá fazendo aqui o nosso Nelly, a nossa Ângela. E tentando, e acho que a gente tá conseguindo, divertir as pessoas e entreter as pessoas. Nelly! Nelly! Tem um pastor alemão dentro do closet! Eu comprei. Duplo? Pra impedir que você bote homens lá dentro enquanto eu estiver fora. Eu vou lá dentro preparar o nosso pãozinho. Você quer de queijo ou camarão? Vamos fazer de queijo, que é mais fácil pra mim. Lucenia Ângela! Meu Deus do céu, Henrique Boutry, vai defender o quê? Você é pior do que cocaína? Aí o marido volta do trabalho, olha pro Ikebana e sabe tudo o que aconteceu enquanto ele esteve fora. Olha bem, o que você está vendo? Galhos! Gente, a gente tá aqui em Batalha de Arroz, no Ninguém Pra Dois, de quinta a domingo, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. De quinta a sábado, 21h30, domingo às 20h30, a gente espera vocês. Um beijo! Venham todos assistir Batalha de Arroz aqui no Shopping da Gávea, até o dia 2 de junho, estamos aqui. E se o público quiser, a gente fica mais tempo. Arroz termina diferente de dois, mas nós, cariocas, é arroz? Dois. Achei massa, tem até rima. Ai, depois desse vale-tudo do amor, ai meu Deus, é contigo o Resc. Esse é meu Deus.